Oi, eu sou o Alexandre Gurgel, você está lá, Alexandrismos, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Por que você odeia a segunda-feira? Por que a gente odeia o dia que a gente tem que começar a fazer as coisas? Por que a gente sempre tem aquela crise existencial no domingo à noite? E aí quando começa o dia, começa a ter que trabalhar, ter que fazer as coisas, e você pensa Meu Deus, começou tudo de novo, tudo de novo. E agora? Por que a gente chega nisso e como é que a gente sai disso? Isso, vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Boa, no vídeo de hoje vamos falar sobre essa coisa que a gente parece que leva a vida no automático, que você faz as mesmas coisas todos os dias, repete as mesmas coisas, as mesmas funções, e parece que a sua vida não está acontecendo, parece que as coisas não estão acontecendo, e você faz cada vez mais e cada vez mais, e quando você vê, você não tem tempo de lazer. E quanto mais coisa você faz, mais quebrada você está, e você fica, meu Deus, cara, o que eu faço? O que eu faço? Bom, eu passei muito por isso. Eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, sempre reconheço meus privilégios, sempre fico classe média, mas quando eu parei de receber dinheiro do meu pai, e comecei a ter o meu próprio salário, minha própria vida, vários tapas na cara, eu era CLT, antes de sair do emprego para ser youtuber, sair do meu emprego para outro emprego, né? Para viver disso. E simplesmente foi assustador eu ter noção de que tudo era muito caro, que o custo de vida, de uma vida, tipo, confortável, era super caro, e que a realidade bateu a minha porta ali, eu falei, Oi, querida, e agora? E agora? Eu fiquei muitos anos de CLT, na última empresa eu estava seis anos, foi a empresa que eu trabalhei e me formei como profissional, mas quando eu lancei o meu canal e eu vi que estava engatando, eu pensei, cara, eu não aguento mais ter dois trabalhos, porque eu passo o dia inteiro fazendo as mesmas coisas, depois eu tenho que chegar em casa, virar a noite editando vídeo, gravando vídeo, pensando em roteiro, e fazendo outras coisas que não só vídeo, para a minha marca, né, Alexandrismos. E aí eu falei, cara, por que eu continuo odiando a segunda-feira, que começa tudo, porque o final de semana era ótimo, porque eu trabalhava no canal, né? Por que eu não tenho tempo livre? Por que eu tenho que ter hora para entrar? Por que tem que ser desse jeito? E foi isso que me fez querer sair do meu emprego. Eu saí do emprego e fui para o outro emprego, né, que eu vim para São Paulo para ser youtuber mesmo e, tipo, viver no meu canal, mesmo sem ter nada em vista, nenhum contrato com marca fechado, nada. E as pessoas me acharam uma maluca. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça o favor de se inscrever e deixar o seu bom e maravilhoso like. E foi muito louco, isso é muito emblemático para mim, porque as pessoas acharam que eu era uma maluca. Como é que você larga uma coisa que é certa, que você ganha todo mês um salário, tudo bem que não é muito, mas como é que você larga isso para você viver de uma coisa que você nem sabe se dá para viver? Eu entendo o que as pessoas falaram para mim, mas isso foi um movimento que eu fiz e, caramba, eu estou vivendo disso. Eu não preciso ter milhões de seguidores para viver disso. E as pessoas que não acreditaram, hoje, olham e falam, caraca, será que eu posso também? Será que eu posso também fazer uma coisa minha, ser empreendedora, ir além? O capitalismo é uma máquina, é o sistema que a gente está inserido, e o machismo vem andando em conjunto com ele. O capitalismo e o machismo ali regem tudo. É que nem o ovo e a galinha, a gente não sabe quem nasceu primeiro. E no capitalismo é assim, você tem esse emprego, esse salário, mas você tem que gastar tanto com isso, tanto com aquilo, é imposto, não sei o que, não sei o que lá. A sua vida, você vai vivendo, quanto mais você trabalha, mais conta você tem para pagar, mais você tem que crescer na vida. E você acha que crescer na vida é ter coisas, é consumir. Pô, cara, a gente é um ser humano tão complexo, tão incrível, e a gente acaba com o capitalismo virando uma coisa que a gente só quer ter. A gente só quer consumir. E eu, assim como você, sou fruto disso. Tenho certeza que alguém aqui, vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo, já teve algum caso de compulsão de compras. Claro, né, se você tem dinheiro para comprar. Compulsão de compra não é gastar 30 mil reais, mil reais, às vezes é gastar 100 reais, é todo o dinheiro que você tem. É você gastar todo o seu dinheiro com coisas inúteis e fúteis, e que não vão mudar a sua vida, não vão ser incríveis, não vão fazer você emagrecer do dia para a noite, não vão fazer a sua vida mudar, apertar um botão e você ser feliz do dia para a noite. Não vão. Entendeu? Mas você acredita, você compra, você acha que aquela é a saída, e vai, e vai, e você está cada vez mais insatisfeita. O que faz o mercado gerar, a gente já falou várias vezes aqui nesse canal, é a nossa insatisfação. A nossa insatisfação com o nosso corpo, com a nossa casa, com o nosso relacionamento, com a nossa vida, com a alimentação, com os exercícios físicos, você está insatisfeita com a vida inteira, com o seu estudo, não sei o que, e toma aqui, compra isso aqui, compra isso aqui, veja isso aqui, adquira isso, garanta isso, tudo na sua cara, o tempo todo. E é muito estímulo, e você fica maluca. Tem uma hora, que você fica recebendo isso na sua cara, e isso começa, ó, é uma piração, tá? Mas é líquido, é bauman. Bauman já fala isso, em modernidade líquida, em vida líquida. É tanto estímulo que a gente recebe, é tanta coisa, pra tudo que é lado, que a gente se perde, a gente nem sabe mais, porque que a gente está atrás de uma coisa. A gente nem sabe mais, porque que o sonho da nossa vida, é ter uma casa própria. Por que que o sonho da minha vida, é ter uma casa própria, que nem os meus pais, que na verdade, tudo que eu quero, é passar a vida viajando. Será que eu preciso ter uma casa própria? Será que não é muito melhor, eu ter a facilidade, de poder alugar uma coisa por temporada? Sabe, eu estou dando um exemplo, mas você pode ir além, você pode pensar além. Tem um clipe do Alok, que é muito bom, esse clipe, ele se chama The Wall. Ele é um remix daquela música, Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. E o foda desse clipe, é que ele, não são pessoas no clipe, é uma animação, e é um ratinho. Cara, depois de assistir esse clipe, está aqui na descrição desse vídeo, ele tem tudo a ver com essa discussão, porque ele é um ratinho, e aí um ratinho, ele está vivendo lá, está correndo, tudo tem símbolo de felicidade, ai, beba a sua felicidade, conquiste a sua felicidade, o smilezinho, e você está lá, ele está lá, querendo ter uma vida feliz, começando o dia, só que aí ele vai vendo, que todo mundo está ali, está brigando por produtos, está brigando pelas coisas, as pessoas estão fazendo as mesmas coisas, e as pessoas estão andando em círculos, e todo dia fazendo o mesmo caminho, e você faz o mesmo trabalho, e você faz todo dia a mesma coisa, e você não aguenta mais, e aí para você ser feliz, e o ratinho vai em busca da felicidade, para ele ser feliz, o ratinho se joga num pote de antidepressivo, e tem muitas referências assim, sabe, muito fodas, inclusive com a história original do clipe, do Another Brick in the Wall, que é isso, tipo, somos soldados, a gente vive desse jeito, a gente faz isso, é isso que o capitalismo faz com a gente, você vive todo dia, da mesma forma, do mesmo jeito, não pode parar para pensar, não, não dá tempo de ler livro, não, não dá tempo, mesmo jeito, tem que conquistar, tem que fazer, tem que ir atrás, não, vou ter a vida perfeita, é, e você não abre o seu leque, você não se questiona, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso comigo, e esse clipe mexeu muito com a minha cabeça, por que esse ratinho me fez pensar, por que as pessoas ainda seguem isso, por que as pessoas se matam, se matam, o que eu mais vejo são pessoas falando, não aguento mais esperar o dia que eu vou me aposentar, sério que você vai esperar anos e anos e anos, anos e anos e anos, para começar a sua vida, é muita pretensão, a gente só tem o agora, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu sei, busque alternativas, dentro do que você pode, dentro das suas oportunidades, dentro da sua vida, busca alternativas, busca conhecer alguém, busca conversar com pessoas, joga isso para o universo, e começa a falar, calma aí, eu tenho que ser assim, eu tenho que seguir isso, muitas vezes a gente tem que seguir, muitas vezes a gente tem que, se manter ali, mas a gente tem sempre que seguir essa norma, a gente tem sempre que seguir a mesma coisa, a mesma norma, o ratinho no clipe, entrar no pote de antidepressivo, se drogar, ia começar a ter uma vida, que ele está tão em busca da felicidade, mas ele nunca foi tão infeliz, e aí eu jogo para você esse questionamento, você faz isso com você? Você desconta no consumo excessivo de compras? Você desconta a sua vida em drogas, em remédios? E de alguma forma se autodestruir? O ratinho, ele é muito simbólico, porque você vê que ele está se autodestruindo, mas ele só quer ser feliz, ele acha que aquilo é felicidade, e aí você perde, você fica numa crise existencial, acaba com a nossa saúde mental isso, acaba, saúde mental ninguém fala, não, só na época de setembro amarelo, e olha lá, ninguém fala que você precisa cuidar da sua mente, tenta fazer pelo menos algum tipo de terapia, alguma forma de você se conhecer, de você se entender, de você voltar aqui para dentro, e você, respirar, parar um pouco, parar de ficar recebendo estímulo na cara, e não só dosar o consumo, e quando a gente fala de consumo, eu não estou falando só de dinheiro não, o dinheiro que você tem para gastar não, é o seu tempo, porque tempo é dinheiro, quanto tempo você leva consumindo conteúdo que te faz mal, consumindo conteúdo que é tóxico para você, que não te representa, vendo pessoas que te fazem mal, que são tóxicas, entende? O seu tempo, também é dinheiro, também vale coisa, porque todo o tempo que você tem, você pode investir em fazer coisas novas, então não gaste seu tempo, à toa, não faça isso com você, reflita sobre tudo isso, pense sobre tudo isso, quero saber o que você acha, isso é uma discussão que tem vários leques, mas como é que a gente acaba com isso? Porque a grande verdade é que a gente é fruto do meio, nós somos capitalistas, a gente pode combater ele, a gente pode falar mal dele, mas ele existe, e a gente vive nessa sociedade, o que a gente pode fazer, para conseguir ir além? O meu caso, que eu pedi demissão, e fui empreender no meu canal, na minha marca, nas minhas coisas, foi uma mudança muito louca, como eu falei, foi uma mudança muito louca, foi uma mudança que as pessoas não acreditavam, mas depois que elas viram, que eu consegui, ter uma vida, sem ter que ser CLT, sem ter que ser daquele jeito, as pessoas falam, caraca, será que eu não rola também? Será que eu também não consigo? E é isso, a gente vai inspirando uns aos outros, a gente sabe da realidade de cada um, a gente sabe que tem gente, que não vai conseguir, do dia para a noite, mudar a vida, não sei o que, e às vezes não vai conseguir mudar, tão rápido, a gente sabe disso, que é um trabalho que leva tempo, porque a gente está falando de privilégio aqui, mas a partir do nosso recorte, do nosso privilégio, a gente pode olhar, entender, que a gente pode fazer movimentos, que nos auxiliem, a sair do automático, a sair do dia a dia, que a gente não aguenta mais, que a gente não sabe mais, que a gente está fazendo da nossa vida, é você entender que você pode ser feliz, nos pequenos momentos do dia, dia a dia, você não precisa buscar uma felicidade extrema, intensa, e aí perceba, se o lugar que você está trabalhando, estudando, se o que você está fazendo, te promove uma tristeza imensa, muito provavelmente você quer sentir uma felicidade imensa, e é por isso que a gente vai para o consumo, para o uso excessivo de drogas, para remédios antidepressivos, para tudo isso, porque você está tão lá embaixo, que você quer ficar lá em cima, e aí quando você consegue encontrar um caminho, para esse lá embaixo ficar aqui, você consegue também ficar aqui, e ficar equilibrada, equilibrada, eu não estou falando que você é desequilibrada, estou falando que esses estímulos, desequilibram a gente, deixam a gente perdido, que nem um ratinho, então a gente pode chegar nesse equilíbrio, a partir da nossa realidade, tá bom meu amor, estou falando isso, estou abrindo esse questionamento, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, como é a sua relação com o consumo, com o dinheiro, vai assistir o clipe, tá bom, o clipe está aqui embaixo na descrição, está aqui no lado do caixa também, o clipe é muito legal, porque ele faz você pensar, ele faz você olhar para os ratinhos, e ver como é que eles estão aprisionados, em paredes, em caixas, em coisas, e é assim que a gente acaba pensando, e a gente vê claramente, a nossa sociedade, em que a gente está ali, botando tudo em caixinhas, 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 ah, você tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, padrões, caixinhas, assiste esse clipe, vai fazer você pensar em várias coisas, comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo, continua assistindo Alexandrismo, tem vídeos aqui do lado, e um beijo, que as coreanas em cima, meu amor, que as cores, é isso, está ali, o que as cores, tem um beijo, tipo, isso,